Ah não Oi Eu comprei uma boneca na Dark Web E ela vai ficar aqui com a gente Vem aqui Deixa ela andar, deixa ela andar, deixa ela andar Vem pra cá, chama o Jair, chama a Geraldo Relaxa, relaxa, relaxa Passa, passa Mano, o que ela tá indo fazer lá no fundo? Mano, mas ela é muito mais estudadora que o palhaço Eu achei muito mais estudador Muito, muito mais mesmo Machucou como? Machucou tudo isso? Ah, tá voltando Calma, calma, relaxa Relaxa, relaxa Deixa aberto que a gente consegue correr também, é melhor Deixa aberto, deixa aberto, confia Vem pra cá, Carlos Calma, calma, tá ali, tá ali Calma, 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 calma Calma, calma Vai deixar a Maria sozinha atrás Anda, anda, anda Vem, cadê a Sara Cadê, cadê Maria, cadê? Fica junto mano, vocês ficam se separando, acho que é pior Tô falando sério, real, real, real Eu falo que é pra gente ficar junto mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui, calma Vem pra cá, fica pra cá, fica pra cá Que que você quer? Fala pra gente Deixa ela andar, deixa ela andar Deixa ela andar, a gente que chamou Calma, relaxa, relaxa Tá aqui, tá aqui, tá aqui, calma Deixa ela andar Deixa ela andar, vai lá em cima Mano, acho que isso vai ser pior Quer segurar? Tá, tô Isso aqui é você vai levar a cola Aaaaaaah Maria Puxa, eu vou esquentada Mano, porque que porta-mala do meu carro tá pro alto Puxa Cuidado Maria, cuidado Maria Sai Vem pra cá, vem pra cá Vem Vem, 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 entra Vem, entra Vem, entra Maria, a Maria ficou sozinha Tá aqui Cuidado Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Tá comigo, tu passou Sobe, sobe Deu a volta ali Vai, vai, vai pro seu Maria Vai pro seu, vai pro seu Vai pro seu Deixa aberta, deixa aberta a porta Deixa aberta a porta, acho que é melhor a porta da porta Deixa aberta Não, não, deixa aberta Apaga, apaga Fica aqui, fica aqui Aberto? Deixa, deixa aberta É melhor que a gente vê É melhor que a gente vê Fica suave, fica suave, relax Cê vai se esconder aí doido Sai daí, Jair Cê acha que ela não vai te vir? Ah não, vai, não é Calma, calma, mais Calma Desce Maria, cadê a Maria? Não fica aí não Não fica aí, não fica aí Vem, vem, Jair Sara Sara Vem pra cá, Jair Vem pra cá, vem, vem, Jair Vem, vem, vem Vem, vem Vem Jair, vem Jair Ai, pare de me empurrar Maria, volta, Maria Maria Volta, Maria Não pega, Maria, não encosta Maria, não encosta Desce Desce, 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 desce Vem, Carlinhos O Carlinhos ficou Vem, vem, Carlinhos Vem, vem, vem Cadê o Jair? Mano, fica junto, mano Cadê o Jair? Fica junto, fica junto Não fica separando, fica junto Fica junto Vai, 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 vai Mano, eu acho que eu tenho medo lá fora Eu prefiro ficar aqui dentro Prefiro ficar aqui dentro Pra gente não dar tanto espaço pra ela Eu acho que ficar aqui é melhor Relaxa, vamos ficar aqui Cuidado, Carlinhos Não vou ficar junto, não vou ficar junto Ai 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 Cuidado, 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 cuidado Deixa aí, deixa ela aí, deixa ela aí Relaxa, relaxa, calma Meu, Maria, você encostou nela, não Só pra ficar brava Ela tava quase me ligada fora Mas ela chegou a encostar em você? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ela chegou a encostar em você? Chegou Na hora da... Calma, 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 calma Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Não, mas você não falou, vem pra cá Vem pra cá Calma Não, não encosta Não encosta Não encosta Não encosta Não encosta Não pode encostar Não encosta Por que não mano, por que não? A gente que chama ela aqui Pra ficar encostando Não foi ela que veio porque quis Ela precisa ficar paralisada Relaxa, deixa ela, deixa ela, deixa ela, mas ela encosta Fica suave, vamos ver o que rola Não tem o que fazer pra parar de seguir nós João, o jogo acaba quando? Não tem jogo nenhum mano, daqui a pouco ela vai embora, é só isso É igual do palhaço, eu que comprei ela, eu trouxe ela pra cá Entendeu? Pra gente fazer um vídeo de terror, só que agora eu tô arrependido Ela pegou meu braço, machucou Ela chegou a segurar? Calma Calma Maria, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Não encosta Maria Não encosta Maria, não encosta Passa por cima Maria, vem por cima Mas não encosta, passa por cima Não encosta Cuidado, cuidado Cuidado Calma Sara, cuidado Não encosta, não encosta Vai pelo banheiro Ai, nossa coisa pra tua cara Não encosta, não encosta Não encosta Mano, Maria, cuidado A Maria e a Sara encostaram a mão nela Ela tá brava com ela, certeza que é isso Cadê a Sara, cadê a Sara Não encosta Calma, não encosta Não encosta Só não encosta, relaxa, sai dai Mano Mas não encosta Não encosta Mas tá suave, relaxa, relaxa Vocês encostaram ela só em cima de vocês, eu acho que é isso Eu acho que é isso Calma Ai Sai Sai Olha lá, olha Calma Não encosta, não encosta Calma, calma, calma Vem pra dentro, vem pra dentro Deixa aí, deixa aí fora, só entra Só entra, se não prender só entra Isso, só sai andando Só sai andando Só sai andando Cuidado 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 Tá onde? Tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Tá vindo, tá vindo Passou, passou, passou Vai sair do outro lado Vai sair do outro lado Cuidado Vem pra fora Não Não Cuidado, Sara Cuidado Tira a mão dela Tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira a mão Calma, calma, calma Calma, cuidado Para Para Que que eu te fiz? Calma Cuidado, Sara, dá a volta, Sara Só sai, só passa, Sara Só passa Isso, 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 isso Cadu, vem pra cá, vem pra cá, Maria Vem Vem Caleta geral aí Vem pra cá Vai embora Sai Demônio Calma Oxi, não Não, então vai embora Então vai embora Então vai embora Então vai embora Não, não, pode ir embora Chega, chega, chega Vai lá pra lá, Maria Chega, chega, chega Pode ir embora Não, não, não Pode ir embora 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 Fica, fica, fica Fica, fica Pode ir embora Pode ir embora, pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Não, não, ele foi Eu vim aqui, eu vim aqui Cuidado, cuidado, cuidado Não, começou a encostar, começou a encostar muito mano Ele me prendeu Começou a encostar na Maria, começou a encostar demais Não, cuidado Jair, cuidado, cuidado Fica pra cá, fica pra cá, relaxa Cês ouviram? Foi o portão da frente, não foi? Isso aí Foi embora, deixa eu olhar nas câmeras Calma, calma, calma Deixa eu olhar nas câmeras Mano, olha a câmera Tá sem sinal Real, eu não sei o que é isso Real, a câmera tá sem sinal Real, real Que que foi isso? Carlinhos Veio dali Da onde que veio? Eu também ouvi, eu também ouvi barulho Mas eu ouvi alguma coisa voando mano Tipo, sei lá Não foi você, Carlinhos? Jogaram, não jogaram? Mano, eu vi passando alguma coisa ali Perto da escada Tô falando sério, eu acabei de ver o negócio passando na escada Eu não pedi essa coisa Não sei, não sei, não sei mano, não sei